Mensagem 89 do livro Espírito da Verdade, psicografada por Francisco Cândido Xavier, intitulada Aflígiste. Aflígiste com a vizinhança do parente menos simpático. Esqueciste, no entanto, dos que vagueiam sem rumo. Aflígiste com a leve dor de cabeça que o remédio alivia. Esqueciste, porém, dos que carregam a provação da loucura na grade dos manicômios. Aflígiste por perder a condução no momento oportuno. Esqueciste, entretanto, dos que jazem detidos em cátris de sofrimento, suspirando pelo conforto de se arrastarem. Aflígiste pelo erro sanável da costureira na vestimenta que encomendaste. Esqueciste, contudo, daqueles que ostentam a pele ultrajada de chagas, sem se queixarem. Aflígiste em casa porque alguém te não fez o prato de preferência. Esqueciste, todavia, dos que varam à noite atormentados de fome. Aflígiste com as travessuras do filhinho desajustado. Esqueciste, contudo, das crianças perdidas ao sabor da intempérie. Aflígiste por insignificantes deveres no ambiente doméstico. Esqueceste, porém, dos que choram sozinhos no leito dos hospitais. Aflígiste tantas vezes por bagatelas. Fita, no entanto, a retaguarda e, reparando as aflições dos outros, agradecerás ao Senhor a própria felicidade que não conseguias ver, Emmanuel.